É possível uma fruta mitológica Zoan despertar? Porque é interessante, né? A gente vê o Kaido e a gente vê que quando ele tá na forma dragão azul dele, ele tem aquele arco ali pela... que dá aquele ar de sagrado, de lendário. Mesma coisa de Yamato, tanto na forma híbrida, quanto na forma completamente Zoan, ou seja, no Dog, o Dog lendário, o guardião de Wano, Yamato também tem ali aquela voltinha. Mas quando comparamos ao Marco e ao Sengoku, nenhum dos dois tem esse véu. Então, realmente, você fica perdido. É uma coisa específica ou não? Esse véu indica o despertar de uma fruta ou é simplesmente um indicativo estético de que existe ali uma fruta mitológica, mas necessariamente todas vão ter esse véu. Pode ser até específico pro dragão e para a fruta de Yamato, mas o fato é apenas um. Fruta mitológica desperta ou não desperta? Essa dúvida ainda não foi revelada, porque você tem a criatura mais forte do planeta, Kaido, o imperador, o cara que simplesmente derrota qualquer um. No X1, aposta no Kaido, tá aí. É isso que o fã de One Piece experiencia na obra. Mas, ao mesmo tempo, você não tem a confirmação de que ele tem o poder do despertar. Algo revelado pelo Doflamingo como um novo patamar de combate da Isakumanomi, algo que alguém como Luffy naquela altura não fazia nem ideia que existia. E nós, os espectadores, que vimos essa obra diretamente pela perspectiva dos chapéus de palha, também ficamos completamente perdidos. E aí, isso puxa outras perguntas. O Kaido precisa de um despertar? É necessário que a criatura mais poderosa de todas tenha mais um novo patamar? Ele seria capaz de atingir o despertar se ele simplesmente usa sua fruta e não encontra desafios? Afinal, ele é a criatura mais forte do mundo. Ou simplesmente ele não consegue despertar? Essas dúvidas não tem resposta em One Piece, revido se quiser, mas especular é sempre muito gostoso. Hoje temos o review do episódio 1050. Fala, galera, chapéus de palha aqui. Eu sou o Dereck. Vem que vem, deixa o like, se inscreve, checa o link na descrição. Ah, só lembrando, agora a gente tem o TikTok. É o TikTok secreto. Se você achar o TikTok secreto no chapéus de palha, cheque lá também. Sem mais delongas. Alanzito, chama lá a vinheta. O reencontro Luffy e Yamato é muito bonitinho. Os dois se vêm, se cumprimentam, mas aí não tem muito tempo, porque logo em sequência, o Momonosuke brota como um modelão 3D. Isso é muito engraçado, né? Dá aquela vibe de jogo de One Piece, com as animações meio tosqueiras, mas, ao mesmo tempo, eu curto muito ver essa mudança estética no anime de One Piece. Dá uma quebrada. E aí, falando nisso, né, se eu gosto de modelo 3D, cara, esse episódio foi um prato cheio pra mim, porque temos o encontro Kaido e Momo, os dois gigantescos dragões. É quase como se o Kaido tivesse virado e falado Apenas um dragão pode ser um modelão 3D, Momo. Vamos, let's go! E aí, ele mandou o Momonosuke forçosamente se tornar um dragão 2D de novo. Eu não tenho o que dizer, eu geralmente me diverti com essa escolha estética do diretor. Eu acho que por mais brusco e grosseiro que fique, é uma boa escolha, porque o custo-benefício é tremendo pro trabalho dos artistas, eles têm mais tempo. E, assim, é um episódio de transição, não é nada demais. E esse confronto épico é simplesmente bom demais. Você olha o Kaido, esse personagem brutal, cruel, sábio, antigo, esse colosso de ódio e violência, falando com todas as palavras, One Piece é meu. E isso me alegra, não tem cinismo, não tem ridicularização, é realmente o maior tesouro de todos, o sonho de qualquer pirata. E Kaido, o imperador que já lutou ao lado de Shebek nos Piratas Rocks, e contra Roger, Barba Branca, Big Mom, Shanks e companhia, sabe qual é o verdadeiro tesouro que justifica a vida insana que cada uma dessas figuras leva no oceano. E, como sempre, o roteiro de One Piece se destaca entre os demais. Quando Kaido reivindica a identificação desse gigantesco dragão rosa, nós temos algumas camadas interessantes para analisar. Primeiro que tem uma certa reverência por parte do Kaido, ele sempre foi o único grande dragão do planeta. Até porque, como as próprias lendas de One contam, eles foram extintos pelo grande Shimotsuki Ryuma, que matou o último dragão vivo. Mas você vê aí uma curiosidade que vai suplantando a paciência já curta do Kaido. Por mais que tenha um tom de curiosidade na fala dele, o cara vive no tom imperativo. Então, ele usa até a própria educação dele como um ótimo motivo para a lagartixa gigante se identificar o quanto antes. E do outro lado da conversa, nós temos uma perspectiva única desse dragão. O Monosuke ainda é psicologicamente uma criança. Não tem muitos meses, inclusive, que ele teve a sua vida ameaçada pelo terror que é a Kaido. Ele literalmente foi balançado igual o filho do Michael Jackson de uma varanda. E no mesmo dia que essa pessoa matou o seu pai. Mas ele junta a coragem, junta a raiva, o ódio, a honra, e fala com tudo, do mesmo jeito que ele falou quando era uma criança mercê do pirata. Eu sou o Kozuki Pomonosuke e eu serei o Shogun de um ano. Pó. Hype gigante. Temos o paralelo com o Luffy Braden no seu sonho para sonar rei dos piratas perante o Yonkou e um close na cara do nosso capitão também completamente badass com a lua no fundo e o choque nítido na cara do Kaido que está completamente embaixo do bacado do que está acontecendo com ele. Simplesmente o Luffy ressuscitou e brotou com um dragão rosa gigante que está falando que é o filho do Odain e que ainda vai virar o Shogun. Então ainda está sendo desrespeitado em cima de toda a surpresa. A trilha sonora sempre excelente de One Piece dá um tom especial para a cena levando a gente no ápice e depois lentamente se camuflando ao fundo enquanto saímos do topo da caveira e pousamos no meio do festival do fogo com os cidadãos do país de One. Não é a primeira vez que temos essas transições nesse arco. É o que o Oda sempre faz questão de colocar no mangá. Mesmo com poucas páginas para história, conflitos, desenvolvimento, ataques, lutinhas, enfim. Ele nunca quer que o leitor esqueça que existem pessoas comuns que não tem nada a ver com Yonkou e Rei dos Piratas e Haki e Boneglyph e Luta Despertada. Não tem nada a ver com nada mas tão na mira da violência, do drama e da dor. É bonitinho também ver o Otoko sorridente se ela tivesse escolha, né? Mas é legal ver ela feliz no festival comentando sobre como o Yasuo deve estar olhando por eles lá do céu. O anime aproveita e traz de volta as lembranças da terrível execução de um dos líderes da rebelião. O cara que destruiu o Orochi antes de ser executado mas que infelizmente teve que dar a vida pela causa, né? Ele riu na cara do perigo e infelizmente teve que pagar o preço. O nosso querido Hitetsu pondera essas memórias traves. Ele, como homem velho vendo a disposição e coragem de criancinhas como o Otoko e claro, como a maior de todas a lenda dos campos de batalha Otama que claramente podia ser uma personagem kingdom se ela quisesse de tanta coragem e hype e sede de sangue também Otama Ele é impotente em relação a segurança das crianças nem o seu conselho serve porque o espírito de Wano não morre e ele habita a imaginação de todos que estão tentando lutar pra mudar as coisas. E sobrevoando essa bonança nós temos a ameaça terrível de Onigashima que pretende simplesmente pousar no meio do festival matando uma boa parte da população e começando verdadeiramente a era de violência. Inclusive é muito bom porque na legenda da Crunchyroll nós temos o dragão índigo pô, foi mal foi mal então, gente achava que era dragão azul os caras lançaram simplesmente um dragão índigo e tipo assim nem que parece ser um anil né, sei lá pelo menos tem a representatividade no arco-íris pessoas conhecem anil enfim, queria de falar de cor vamos falar do Jack sendo amassado pelo Inuarash eu adorei como toda cena tem esse luar azulado que banha a tela e chama atenção para os poderes sulong dos líderes de Zou mas enquanto está difícil pra Jack e principalmente pro nosso querido Perosperos que já está ali na mãozinha ou quer dizer na patona do Nekomamushi emergência meteorológica teremos uma noite lumblada veja bem se você depende dos poderes sulonges pra ganhar seu matchup por favor busque abrigo ironicamente o embate entre Momonosuke e Kaido mudou o estado meteorológico da região esse Jack bizarríssimo em forma híbrida pode finalmente contar vantagem pela diminuição do poder do seu oponente a mesma coisa rola com o Nekomamushi contra o Perosperos ele acaba sendo completamente perfurado pelos espinhos doces do terrível primogênito da Big Monk e é muito bom dizendo que não é culpa da lua e sim sorte dele realmente um verdadeiro otimista fora que a lua me traiu e deixou aqui nessa forma ruim esse é o Nekomamushi o Jack esse é o Nekomamushi no Arashicantão óbvio o Perosperos simplesmente puxa um machadão do açougue feito de sei lá bala fine e a situação vai ficando cada vez mais complicada pro gatão e volta pro topo da caveira Yamato lembra de como Momonosuke era só um dragãozinho rosa fofo sendo de suas roupas com aquela carinha triste dele mas agora o bichinho é simplesmente um adulto dragão isso surpreende o Kaido que dá até uma animadinha mas fala amigão dragão é tipo Highlander apenas só pode ter um desculpa aí pro público tiktoker essa aí foi pros velhos da audiência inclusive após que eles curtiram apareçam aí nos comentários galera que pegou essa réplica acho que a animação do fogo subindo pelas ventas do Kaido foi super bem elaborada claro que não é episódio tecnicamente impecável mas dá pra apreciar como eles estão mantendo o ritmo trocando os momentos mais parados por animações sólidas que realmente combinam com a ação estabelecida pelo Oda no mangá enquanto brilha a boca do dragão o Murosuke ainda tá levemente paralisado de medo e o Luffy repete o que ele vem falando vamo porra vamo moleque acredito bora 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 uma expressão japonesa pra ter coragem acima de tudo que certamente é traduzida assim se você entende de língua nipônica como eu confio ele tá falando konjo konjo acho que é konjo que deve ser uma parada tipo guts em inglês que deve ser tipo tripas ou entranhas em português mas no sentido de coragem desculpa uma x mas aí vamos nós bagos ele falou bagos pro Murosuke o Kaido solta um Moro Breath intenso cheio de efeito e a animação realmente sobe de nível a gente sabe como os animadores costumam animar super bem o Kaido Moro Dragão mas dessa vez a gente realmente pode ver uma sequência bem legal o Murosuke desvia do golpe no talento e depois dá uma regadinha de leve falando que não quer lutar mas claro com um coach como o Luffy na tua cabeça não tem como recuar ele vira pro Mom e simplesmente fala morde o Kaido e aí enquanto ele ainda tá relutando com essa decisão o Luffy parte voando e lança um elefanto na cabeça do dragão em paralelo ao primeiro combate que os dois tiveram no início do arco isso desperta Momonosuke ele se lembra das palavras do Luffy e vê como o Kaido tá com a cabeça enterrada nas pedras e pensa pô esse bobear dá mas claro ele ainda sente medo ele ainda é perseguido pelos traumas do seu passado e a essa altura tudo começa a voltar a entrada de Kaido o fogo no castelo a sua mãe sendo isolada com um soco só completamente violento aquele momento claro que ele desejava ser um dragão gigante alguém poderoso alguém que poderia proteger a sua irmã e a sua mãe mas não ele era uma criancinha indefesa de 8 anos mas agora por mais que ele ainda seja uma criança de 8 anos ele se tornou um gigantesco dragão rosa então se qualquer coisa ele pode usar essas emoções essa tristeza essa raiva essa injustiça e usar tudo pra morder pra valer o Kaido é bom porque o golpe chega a ser inesperado mas não tem como não imaginar que as presas de dragão podem penetrar as escamas do outro dragão fazendo o sangue do Yonkou escorrer pelo seu celestial longo a trilha sonora vai subindo e realmente somos levados nesse ritmo entre flashbacks presente música é basicamente o estilo que tomou esse episódio mas em termos de efetividade de batalha o momo infelizmente ainda está anos luz longe do Kaido enquanto ele se prende desesperadamente dragão azul o mais experiente solta um borobrefe que erra por pouco aliás pouco não ele erra pelo Luffy dando um socão raquizado na cara do Yonkou e desviando a sua habilidade eu amo o posicionamento da capa da capa peludo do casaco sei lá do Kaido na forma do dragão dele fica muito tosco mas cara eu não sei se é intencional o prefeito cômico como é que tu vê um dragão de sei lá 300 metros de comprimento e tu tem uma capinha nas costas dele tipo assim o bagulho não ocupa nem 10% do bicho mas tá lá tá lá animado o modelo foi feito ali os caras não tiraram valeu é isso e aí depois desse socão todo mundo lá de dentro do castelo ouve a voz por todos os aliados e seus respectivos combatentes é um momento fofo o roteiro sempre trazendo as temáticas principais de One Piece como confiar nos seus amigos acreditar no futuro melhor sempre trazendo Satona pela força dos chapéus de palha e seus aliados e essa é a mensagem final de luxo pra Momonosuke nesse episódio se ele conseguiu morder o Yonkou não tem absolutamente mais nada pra temer esse mundo e aí acaba o episódio e tu me continua inclusive hype pro próximo episódio hype 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 porque pelo preview a animação absurda vem aí então no geral achei um bom episódio episódio nota 7 7,5 um ritmo decente com momentos legais de animação com o roteiro sendo bem encaixado e também equilibrado no seu ritmo claro a gente tem que falar que tiveram momentos ruins e que ficou lento demais por exemplo não é legal ficar 4, 5 segundos parado olhando pros modelos parados também de dragão se encarando mas dá pra entender que as decisões de direção foram tomadas baseadas não só nesse episódio mas no todo da saga realmente a galera teve que rodar a equipe e a gente já pode esperar o próximo episódio melhor ainda com animação hype nesse ápice nesse clímax de arco que estamos vivendo agora em um ano então galera esse foi o vídeo do episódio deixa o like por favor se inscreve clica no sininho pra receber notificação de vídeo nosso e o bicho que vocês fizessem isso e comenta aí qualquer coisa não é isso galera meu nome é Derek e valeu pó de palha secreto está chovendo irmão está chovendo muito o Flamengo perdeu no final do mundial eu poderia estar deprimido mas não eu estou aqui fazendo roteiro fazendo review porque os caras estão com vida ganha e eu não estou então galera comenta aí entei está tudo bem agora e é isso galera valeu pó de palha acabou tá tudo bem